RTP3 Desbloqueio com o Samsung Galaxy S8 e oferta de 30 GB de internet, Mel Music e Mel Go. Vá a uma loja Mel ou a Mel.pt. RTP3 Muito boa tarde, está por minutos o início da tomada de posse da Assembleia Constituinte da Venezuela. Milhares de apoiantes de Nicolás Maduro estão concentrados em vários pontos de Caracas para festejarem a nomeação dos 545 membros eleitos e a primeira sessão do novo ano.